A CIDADE NO BRASIL Vivo num apartamento, ainda sou muito novo, para pensar em casamento. Convido minhas amigas, a comer e para dançar, mas demoro muito tempo, a preparar o xandar. Eu sou o mestre de culinária, e sei enfeitar a travessa, vou comprar uma panela de pressão, para ver se eu cozinho mais depressa. Eu sou o mestre de culinária, e sei enfeitar a travessa, vou comprar uma panela de pressão, para ver se eu cozinho mais depressa. Sei que sou bom cozinheiro, aprendi coisas abelinhas, mas confesso que me faltam utensílios de cozinha. Todas me dizem o mesmo, que jantar delicioso, quem tem fome desespera, pois sou muito vagoso. Eu sou o mestre de culinária, e sei enfeitar a travessa, vou comprar uma panela de pressão, para ver se eu cozinho mais depressa. Eu sou o mestre de culinária, e sei enfeitar a travessa, vou comprar uma panela de pressão, para ver se eu cozinho mais depressa. Eu sou o mestre de culinária, e sei enfeitar a travessa, vou comprar uma panela de pressão, para ver se eu cozinho mais depressa. Eu sou o mestre de culinária, e sei enfeitar a travessa, vou comprar uma panela de pressão, para ver se eu cozinho mais depressa.